Como harmonizar a minha vida com Deus? Esta é a mais importante de todas as perguntas. Sabemos que não somos o que devíamos ser. Lá bem no fundo de nosso coração há uma noção do certo e do errado que Deus dá a cada indivíduo. E à luz dessa noção, muito clara e forte nos que conhecem as Escrituras, a consciência nos diz frequentemente, isso não está certo. O que fizeste é ofensivo ao Deus Santo e Justo que está no céu. Ou na linguagem das Escrituras, o que fizeste é pecado. Esta é a condição de todos. Ela nos vem do pai da raça. Quando Adão pecou, desenvolveu-se nele uma natureza contrária a Deus, inimiga da justiça e retidão. Nessa natureza, escrava do pecado, passou a todos os homens e leva todos a pecar. O penhor da carne, escreveu São Paulo, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Romanos 8, 7 e 8 Somos pecadores, estamos em rebelião contra Deus. E porque essa é a nossa condição, temos sobre nós uma sentença de morte. Caminhamos para a morte. O mesmo São Paulo escreveu, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 É impossível ao homem mudar essa condição, deixar de ser o que é. Aqui a educação, o esforço próprio, nada valem. A educação, o passar dos anos, disse alguém, tão só aumentam o tamanho do egoísta, do avarento, do amante dos prazeres. É impossível também alcançar salvação pelas boas obras que pratiquemos. Esmolas, sacrifícios, esforço próprio para agradar a Deus não nos compram salvação. O bem da salvação, diz a Escritura, não vem de obras. Efésios 2, versículos 8 e 9 Qual é, pois, a nossa esperança? Deus nos quer dar a salvação. Quer nos dar novo começo. Ele nos dá novo começo no Seu Filho. Se pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância e a graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5, 17 No tempo, o apóstolo fala aqui do dom da justiça, dádiva, presente da justiça. Deus nos quer dar, presentear o que nos falta, justiça. Mas como é isso possível? Fecha Deus os olhos ao pecado e declara o culpado inocente? Não. Se o fizesse, Ele comprometeria a estabilidade do seu governo. Para poder salvar o homem, Deus castigou, puniu o pecado. Puniu-o em si mesmo, ou mais especificamente na pessoa do seu Filho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 6 Tendo o pecado sido castigado em Cristo, tendo a justiça sido satisfeita, Deus pode agora estender perdão ao pecador arrependido que aceita o sacrifício de seu Filho, como feito em seu favor. Deus considera a morte de Jesus como se fosse a do que crê no Salvador. Ele cancela a dívida, perdoa os seus pecados. Cumpre-se para contar ao pecador a promessa da Escritura. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, versículo 9 Na sua ação reabilitadora do homem, Deus faz uma obra completa. Lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7, 19 Afasta de nós as nossas transgressões, quanto disto o Oriente do Ocidente. Salmo 103, 12 Apaga as nossas transgressões e dos nossos pecados não mais se lembra. Isaías 43, 25 Deus não só apaga os pecados que cometemos, Ele põe a nosso crédito a perfeição de seu Filho, a justiça de Cristo, e aparecemos diante dEle como se nunca houvessemos pecado. A condenação desaparece. Agora, pois, escreveu São Paulo já nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1 Ainda mais, Deus vai um passo além, Ele cria no homem uma nova mente, dá-lhe novo propósito, novo rumo, novo viver. E assim diz a Escritura, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Segundo as Coríntios 5, 17 Mediante o Espírito Santo, Cristo vem viver no coração, e a vida do crente torna-se mais e mais qual a vida do seu Salvador. Estou crucificado com Cristo, escreveu São Paulo, aludindo a essa experiência. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 19 e 20 Assim, o que Cristo fez na cruz, possibilitou-nos passar da condição de pecadores, inimigos de Deus, para a condição de filhos, possibilitou-nos passar da morte para a vida. O excelente comentário da vida de Jesus, intitulado, O Desejado de Todas as Nações, que recomendamos aos nossos ouvintes, diz, Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que Ele tinha direito. Foi condenado por nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a Ele pertencia. Pelas suas pisaduras, fomos farados. Que requer Deus da nossa parte para nos dar o inapreciável bem da salvação? Ele requer fé. Fé no Senhor Jesus Cristo como divino humano salvador do homem. Fé em que o Imaculado Filho de Deus assumiu os nossos pecados e espiou a nossa culpa, dando a sua vida no lugar da nossa. Esta é a segurança que nos dão as Escrituras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16 Quão admirável, meus amigos, para nos dar o maior dos bens, perdão, salvação, vida eterna, Deus não exige pagamento, sacrifício, boas obras. Ele pede fé, pede o que todos podem dar. Não que a fé tenha em si mesmo virtude salvadora. Jesus Cristo é quem salva, mas a fé se apropria dos seus méritos. Nas Escrituras, a justiça de Cristo ou o bem da salvação de uma nova vida é comparada a uma pérola de grande valor. Para possuí-la, devemos preferir Cristo a tudo mais, sobrepolo a tudo mais. São dele mesmo as palavras, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. São Mateus 13,45 e 46 Embora a salvação não possa ser comprada, pois como vimos é dádiva de Deus alcançada pela fé, não obstante ela custa tudo o que o homem tem, tudo o que ele tem de mal. Para obtê-la, devemos abrir mão de tudo o que nos impede de receber Cristo. Como fez São Paulo que disse, mas o que para mim era lucro, a sua privilegiada posição no judaísmo, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Filipenses 3,7-9 Amigo, quanto estás disposto a renunciar por Cristo? Renuncia tudo e terás os infinitos bens do céu. Terás perdão e justificação e vida eterna. Deus te conceda dizer com o nosso cantor, prefiro Jesus aos bens do mundo.